Vem cá, o seu João deu um dinheirinho pra você e me convence a gostar dele, foi isso? É por isso que você tá me enchendo o saco? Não, é que eu sei o que é um pai querer atenção, um carinho qualquer do filho e não ter. Dá uma chance pro véio, Clara. Dá uma chance pro véio. Pô, o cara tava se esforçando tanto. Você não tá entendendo, não. Você não tá entendendo. O pai é aquele que cuida, que cria, que passa os valores pra gente. Aqui dentro, meu pai, o Raul, não é o João. Não existe espaço pro João, entendeu? Não existe. Mas o João não tem culpa de ter sido ausente na tua vida, Clara. Ele não sabia que era teu pai. Quando ficou sabendo, reconheceu você como filha. Ficou todo babão, todo orgulhoso. Ele doou um terço de tudo que é dele pra você. Será possível que esse homem não merece pelo menos uma atenção da sua parte? Você tá confundindo a história dos seus filhos com a minha história que é muito diferente, Pedro. Tá bom. Você que sabe. O pai é seu. Brasil, campeão! Isso é maravilhoso. A gente nunca conversou direito, não é, seu João? Pai, eu não vou chamar você de pai, nunca. Não é birra, nem raiva, porque o senhor nesse estado, sem poder reagir, nem isso eu sinto. O que é que o senhor tinha que ser, meu pai? Eu não gosto, não gosto do senhor, não gosto. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô dizendo? Droga. Eu não quero ser mal, eu não quero. Eu quero que o senhor fique bem, eu quero que o senhor acorde. Pra eu poder dizer na sua cara que eu não sou sua filha. Eu até posso ter esse jeito estourado, os olhos até parecidos com os seus, mas... Isso só me dá vergonha. Uma vergonha com a qual eu vou ter que aprender a conviver. Com a qual o meu pai vai ter que aprender a conviver. O meu pai, o meu pai, Raul, Raul Gouveia, o meu pai.